Chega de luta! Quando eu comecei a estudar a respeito da mecânica quântica e a respeito de prosperidade, eu lembro que o meu esforço era para poder achar onde estavam as crenças limitantes, o que eu estava emanando e como eu estava pensando para que eu pudesse me libertar dessas crenças e alcançar a tão sonhada prosperidade ou pelo menos passar de um estado menor para um estado mais elevado de consciência. Que isso, diga-se passagem, é para que todos nós viemos nesse mundo aqui para podermos evoluir com as experiências e crescer a nível de consciência. Eu sempre falo assim, nesse exemplo, a planta sempre vai crescer o máximo que ela consegue. Ela pode ser afortunada por... Ela pode ser acomedida por pungo, pragas, mas ela vai fazer o máximo que ela puder de esforço para poder sobreviver. Então, nós como seres humanos também, nós deveríamos estar dando o nosso máximo, o nosso potencial, as nossas qualidades que Deus deu para a gente. Então, eu sempre, quando eu comecei a estudar esses assuntos e tal, eu sempre busquei isso com todas as minhas forças, tá? Para poder utilizar todo o potencial que Deus me deu, principalmente para poder ajudar ao próximo. E, no caso, Deus me deu a dom da fala, enfim. Deus me concedeu tamanho, poder e talento, tá? Mas isso não é mérito, isso não é privilégio meu. Todos vocês, todos nós, somos seres de luz e todos nós somos dotados de talentos, tá? O que acontece é que muita gente, pela sua consciência, enterra todo esse talento. E, às vezes, nem sabe que tem. E esses maus pensamentos, até mesmo a alimentação, isso tudo acaba tirando o seu poder, diminuindo o seu poder. Mas, continuando aquilo que eu estava falando, é incrível como eu vejo pessoas que... Olha como a pessoa está tão distante de elevar a sua consciência. São pessoas que ficam batendo o pé no chão. Por mais que você use argumentos lógicos, por mais que você mostre a realidade em si, porque a realidade, ela fala mais alto em todas as circunstâncias. Ela é que nem uma bola que você coloca debaixo da água, afunda ela na água, e você segura por um tempo, mas ela faz força, ela vem para cima. É que nem você que não sabe dirigir, você pega o carro e tal, entra na contramão e bate o carro. Então, a verdade, ela vem à tona, independente de como você pensa, o que você acha. Isso é o que eu também considero uma das coisas mais magníficas da Terra, mais importante, uma das regras mais importantes da natureza, é que a verdade, ela se impõe por si só. Ah, eu não estou afim de fazer nada. Eu não estou afim, sabe, de perdoar. Eu não estou afim de nada disso. Ah, eu quero é me dar bem, isso aí tudo é mentirada, conversa afiada. Aqui, quem vence são os fortes, ninguém quer ajudar ninguém. Então, tá bom, você pode viver, é livre-arbítrio, tá? A gente também não deve julgar. Siga a sua vida. Então, vai vir doença, vai vir tristeza, entendeu? Você vai ver que, se você for na contramão, ela consegue manter esse estado por um tempo. Mas lá, daqui a um tempo, quando ela deitar a cabeça no travesseiro, ela vai começar a sentir os efeitos colaterais da vida que ela escolheu. Então, toda vez que você for contra o fluxo divino da bondade, do crescimento, da generosidade, do amor próximo, do compartilhamento, da gratidão, toda vez que você for contrário a isso, você vai pagar um preço alto. Então, é o que eu sempre falo, se você não vem obtendo os resultados que você... Se você não obteve os resultados que você quer obter, você mude aquilo que você está fazendo. Isso é a regra mais básica que tem. Então, eu fico impressionado como ainda tem gente que luta contra a aceitação. Parece que é um verdadeiro crime. Aceitar é uma verdadeira... Sei lá, cara, como se estivesse fazendo um estirpe, um corte no braço dela. É muito difícil aceitar que ela veio, ela pode sim vir nessa terra e ter muito dinheiro, ser próspero, ser feliz, entendeu? Crescer, ajudar as pessoas. Parece que é muito difícil. Parece que elas lutam para ficar no estado onde estão. O mundo é uma droga mesmo, entendeu? Ninguém quer saber de ninguém. Eu quero ficar aqui. Nesse cara, eu não quero sair da minha zona do conforto. E fica batendo o pé que nem uma criança que roubou um pirulito. Isso é um estado de infantilização. Como eu sempre falo, precisamos emergir da infância. Não tem problema. A vida vai se impor como um si só para essa pessoa. Mas não é justamente por a gente ter compaixão dessas pessoas, é que vários trabalhos como esse aqui vêm surgindo na internet. Não como dono da verdade, que eu não sou dono da verdade, eu estou aprendendo como todo mundo. Mas numa tentativa de ser um wake-up call, de ser um despertar para essas pessoas. E essas pessoas possam caminhar com seus próprios pés. E com isso, porque quanto mais pessoas... É por isso que tem vindo novas crianças com uma outra mentalidade muito mais avançada do que a nossa, em vez de um período mais antigo, para tentar mudar a sociedade. Precisa. É importante que as pessoas cada vez mais aumente, eleve a sua consciência para que a gente mude essa egrégora de energia que está acontecendo no mundo atual. Então, a gente precisa de mais trabalhadores da luz. É isso. Espero ter ajudado. Gratidão.